Como diferenciar Téa de TOC nos adultos? Essa é uma boa e uma excelente pergunta. O TOC, a pessoa tem obsessões, ou seja, pensamentos, imagens, frases que invadem a cabeça da pessoa aleatoriamente e a pessoa eventualmente não consegue controlar, principalmente pensamentos. Por exemplo, ah, eu vou morrer de Covid. E aí, diante disso, ela tem compulsões. Se ela pensa que ela vai morrer, ela começa a lavar a mão com álcool gel, lavar a mão várias vezes ao dia, lavar a mão com água sanitária em casos mais graves. Então, TOC, você tem obsessões, pensamentos, imagens que invadem a sua mente. Você não consegue controlar. E aí, diante disso, você tem compulsões como de limpeza, de organização, de rezas. As pessoas, às vezes, ficam rezando ou rezando sem falar, que é o que a gente chama de compulsão mental. Isso é o TOC. A pessoa com TOC, ela tem uma boa interação social, ela interage bem com as pessoas de uma maneira geral. Elas não têm prejuízo nenhum na comunicação. A comunicação delas, desde a infância, é uma comunicação adequada. Então, a única coisa que o TOC se aproxima do TEA é em relação a comportamentos obsessivos e compulsivos que a pessoa com TEA também tem, em muitos casos, não todos. Então, é só isso. A semelhança é só nos comportamentos obsessivos e compulsivos. Porque a pessoa com TOC, ela interage perfeitamente, ela não tem nenhum prejuízo na interação social recíproca, nem na comunicação social. Então, doutor, dá pra gente dizer que, no caso TEA versus TOC, o critério A é o que faz o diagnóstico diferencial? Sim. O critério A, comunicação social, que vai fazer o diagnóstico diferencial? É, interação social barra comunicação social. Não tem alteração na pessoa com TOC. 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 Não tem alteração na pessoa com TOC.